Música Fala galera, Léo do Ramos na área e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês E é de Modern Warfare 2 E eu tô jogando agora muito no PC, tô gostando bastante de jogar no PC Estou abandonando de vez o MW3, já falei 20 vezes, mas dessa vez já era, não dá mais Isso dá até música de pagode E hoje eu vim falar um pouco sobre duas coisas, cara Aconteceu uma sacanagem com o canal de um cara que eu sigo assim, que eu refiro com o Fritas A network que ele era, sacaneou com ele mesmo E eu venho aqui pra vocês que tem um canal aí novo E pretendem entrar numa network Esperem gente, esperem Pesquisem sobre as networks Tem muita network que tá sacaneando Aconteceu isso com o Refri com Fritas Vou deixar o canal dele aqui embaixo O canal dele é muito bom, muito engraçado E a network sacaneou ele mesmo Tanto que ele criou o canal de novo, vai começar do zero Ele já tá com um bom número de inscritos já Porque o pessoal é fiel ao canal dele E eu venho mais dar uma dica Esperem galera, não vão ser apressados Vocês tão vendo que muitas network estão aparecendo Não é por pouca coisa que eles tão aparecendo Quem sabe que esse negócio de YouTube tá começando a dar certo Então pessoal, por favor, assim Vocês que querem ter seu canal valorizado Valorizem Valorizem mesmo Não façam qualquer coisa E assim, eu falo porque Eu vi, não é a primeira pessoa que eu vejo Se ferrando por causa de network Já é a segunda Eu não vou citar nome de network Quem foi que fez isso Por quê? Porque não é legal, cara Não é legal Não vale a pena ficar perdendo tempo, assim Falando, ai, não vale a pena você entrar nessa tal network Não Pesquisem sobre as networks Muita gente tá vendo uma network nova Acho que vale a pena entrar Opa Vale a pena já correr o risco de entrar É melhor vocês darem um tempo Porque é legal ter a network Tá numa network É sim Mas É aquilo, gente Qualquer network não vale a pena Porque Eles tem os dados do seu canal Eles tem tudo E Graças a Deus O refri tá Se levantando de novo Fica a dica aí Não vão Não corram atrás de qualquer network Né Vão Vão as mais conhecidas Vê Se vocês conhecem Algumas pessoas De algumas networks Perguntem Mas Valorizem o seu canal Não Não queiram qualquer coisa Ferrando com o meu canal Porque Eu gostam muito Sempre entre no canal Não esperem ver o feed De upload Se o vídeo tá lá Porque Como eu falei Tá bugado Muitas vezes não sai o vídeo na box Então Fazer vídeo Então se vocês gostam Dos nossos vídeos Dependendo Seja eu Ou qualquer outro youtuber Perca um tempinho Entre no canal Do seu youtuber Que você gosta Veja se sai o vídeo novo E como foi dito Muitas vezes não sai nas box E isso tá acontecendo Muito Principalmente comigo Não Não sei É Porque Se é o youtube mesmo Eu Eu tomo Espero que seja E Outra coisa Tem um Aba Não sei se É ali no 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 Perto de se inscrever Tem um Uma Um negocinho Que você pode mandar Feed pro seu e-mail Olô É Você recebe Sempre no seu e-mail Pra quem usa muito e-mail Isso é bom Que você Sempre recebe Feed no seu e-mail De Upload de novo Eu tenho Em alguns canais Que eu gosto De ver Como do meio quilo Alguns canais De amigos Eu já fiz isso Coloquei Pra receber um feed No e-mail Porque Todo vídeo Aparece Ah Por exemplo Só o caso do meio quilo Que eu falei É meio quilo Has uploaded a vídeo É bom Porque aparece Que Um Youtuber Que você gosta Fez upload de vídeo No seu e-mail Então Fica a dica aí Façam isso Com todos os Youtubers Que você gosta Oi Os cara correu Olha 32 barra 8 Até que fui bem E Foi mais pra falar Desse Desse bug do Youtube Essa mancada Que fizeram com o Refri E eu acho que Vale a pena Assim vocês aí Que não conhecem O trabalho do Refri Conhecer Padre Quevedo Eu dou muita risada É o O O Silvão Ele fazia O canal dele É Jogando E ele imita O Silvio Santos E o Padre Quevedo Pelo menos São os que eu vejo E vale a pena Gente Vale a pena Vocês verem Ajudar um help Lá pra ele Já que Pra variar Nada dá certo Nesse Youtube Mas é isso galera Era pra falar isso Espero que vocês tenham gostado Aí Olha Até que eu fui bem Cara Pra quem tá jogando Ao vivo e falando Ô louco É E lembrando né De vocês Entrarem Sempre no canal Do seu Youtuber Favorito Sempre Verificarem Não sei se É bom fazer isso Mas Desinscrever E se inscrever De novo Sabe Não sei se é bom Ser arriscado Mas pode ser que volte Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem até a próxima Galera